MÚSICA Vem esse sapo aqui, cara Vou morrer de novo, velho Não mata ele, pô Ah, morri de novo, cara O cara, o bicho vem ali Tô dando espadada no bicho O bicho não morre, pô MÚSICA 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 Fala, galera do canal Martial Classics Nós estamos aqui, novamente, trazendo aqui pra vocês uma nova sessão É a sessão de desafios E essa sessão vai conter, normalmente, jogos que eu não joguei E que eu sou desafiado Ou sugerem pra mim jogar pela primeira vez Pra mim ver o que eu faço no jogo São vídeos com gameplay curto Vou fazer aí na faixa de 10 minutos, por aí Onde eu vou tentar jogar algum jogo que a galera tá pedindo aí E o primeiro, nós fizemos um desafio aí com Gorkunda É um site aí também de clássicos aí A gente tem parceiros aí no canal E eu mandei que ele jogasse ali o Missão Impossível E ele, então, pediu pra me jogar esse jogo aqui Chama Zumbi Hunter Eu gosto muito de jogo de Nintendinho, tá? Mas eu nunca joguei esse jogo aqui Então, vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer no jogo A jornada começa Cara, é um RPG pra Nintendinho, tô vendo aqui Outra coisa, eu peguei uma versão em inglês, tá? Porque, cara, não me manda jogar jogo com negócio japonês na tela Que eu não vou jogar A única coisa que eu peço é isso Tipo ali, Paul, X-Pay, tiver aquelas letras japonesas Aqueles símbolos, aqueles hieroglifos japonês Aí não tem como, entendeu? No mínimo em inglês, tá? Então, eu achei essa versão aqui Por isso que eu tô jogando Então, tem aqui Itens O cara pula E dá espadada Vamos lá É um jogo de plataforma Ah, o que que é isso aqui, gente? Peguei um negócio aqui Ouro Ouro O que é isso, cara? Um sapo aqui, o que que é isso? Oh, velho Eu tive quatro experiências Tá me lembrando aqui Gustin Goblins, hein? Ó Vou só te falar que A árvore tá muito semelhante Aquelas montanhas lá no fundo O início E parece que isso aqui é túmbulo Então, tá parecendo um pouquinho com Gustin Goblins aqui O cenário, hein? Nossa, cara Olha pra você ver Não tem jeito de defender esse escudo, não? Toda hora ele fica falando Que eu aprendi três E paro Paro o jogo É Aprendi a experiência Ó, cara Eu acho que eu vou morrer Que que é isso, cara? Cara, não dá pra poder Você Defender Ou eu não sei Morri Já perdi, cara Que isso, cara? Aumei a fava do japonês ali Vamos tentar de novo Ah lá Tem um negócio de defender Mas como é que usa? É, ele troca aqui Pra espada E eu não sei o que Mas ele pula E dá espadada E aí, pô Deixa eu ver aqui Como é que seleciona Aquilo ali, gente? Ou será que é porque Eu não tenho nada Ah lá Ele mexe alguma coisa ali Mas ele só fica dando espadada Então vamos lá Mais uma vez Pô, cara Uma vida, hein Também, hein Cara É só pula Deixa eu ter alguma coisa aqui Ah, não Não consegui Não tô conseguindo fazer muita coisa, não Morre, porcaria Ah, deixei pra lá Vem esse sapo aqui, cara Vou morrer de novo, velho Não mata ele, pô Ah, morri de novo, cara O cara, o bicho Vem ali, tô dando espadada no bicho O bicho não morre, pô Ó, vou tentar mais uma vez, Gorkundi Porque esse jogo seu aqui Tá muito doido, cara Olha lá Eu peguei um picolé ali, ó O que que é que é? Tem um picolé ali, cara Olha lá Um, dois É, não faz Não tem nada aqui, ó Não tá dando Eu esqueço que Eu tô tão acostumado hoje Com o jogo com mais botão Que eu esqueço que o Nintendo Só tinha Dois botões Olha lá Meio a minha energia Eu não tô sacando Se tem algum jeito de defender Que eu ainda não Depois você me passa As dicas aí, velho Olha pra você ver Ainda pulei no tiro, velho Vai embora então, praga Deixa eu ver se esse trem Tô achando que esse trem quebra, velho Não, quebra não Olha lá, cara O bicho não morre, pô Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ah, velho Eu não tô conseguindo Mexer no inventário dele aqui Você seleciona Ah, aqui, ó Mudar Agora que eu consegui selecionar aqui O que é isso? Ah, é pra você aumentar aqui, ó É porque eu tô usando o botão errado Use O que é isso aqui? Não pode ser usado Use Vou usar o escudo agora Vamos ver Agora eu peguei mais ou menos aqui Ah, o cara não morre, pô O que eu tenho que fazer? Uau Como é que mata esse cara, pô? Ah, vou morrer, ué Vou usar aqui de novo Eu vou usar aqui Esse picolé aqui Pronto Eu tô editando Eu vou editar o negócio do uso ali Pra dar agilidade ao vídeo, tá? Pô, mas esse cara não morre mais não, pô Ah, ó Ô, Gorkuna Você tá de brincadeira comigo, véi Esse pé grande aqui Não morre não, pô Olha lá Nem pra ser de Mario aqui nele Aqui, olha lá Ah, ó, ó Gorkuna Brincadeira Esquisito, cara Mas tá aí Desafio lançado Joguei o jogo Pô, brincadeira Tem condição não, cara Muito louco Ó, esse aí, galera Joguei o jogo do cara aqui Mas muito louco Então, se vocês gostaram aí Deu passando raiva no vídeo aí Dá o joinha aí Pra ajudar Beleza? Gorkuna Valeu Tá? Você me pegou aqui no jogo Não sei se é coisa sua, cara Depois você posta um vídeo dele Você jogando esse jogo direito aqui Que brincadeira um negócio desse Então, valeu, pessoal Vai subir o arcade aí Com o vídeo do canal Que você possa clicar aí Que você vai ver o outro vídeo Ok? Então, valeu Até a próxima